Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de levando o Fiesc Afterbirth e vamos nessa, galera. Dessa vez eu vou jogar... Não, Eden não, cara, o que eu tô fazendo? Dessa vez eu não vou jogar com o Eden, olha lá, ele começou com uns bagulhos ali maneiros pra caramba, velho. Dessa vez eu vou jogar com o Lazarus, tá? Lazarus é um boneco aí que eu não fiz nada ainda com ele, nada do que eu digo é Curse of Maze, é não o jogo. Para com isso, velho. Pô, essa primeira pílula nunca é uma parada boa, né? É uma parada impressionante. Eu não tiro, por exemplo, Tears Up com ela. Eu sempre tiro no máximo Infested ou algo assim. É sempre algo Neutral ou algo Bad, tá ligado? Perks, Perks é muito bom, só que ainda também pra mim não funciona. Puberty, eu sempre falei que a buberdade ela deveria ser algo... algo diferente. Ao Stats Up, olha, tá bom, vai. Eu acho que é um início ok pra gente. Então, bom, preciso de duas bombas agora. É, eu já tenho uma bomba. Ah, esse é o Stats Up, ele me dá duas bombas. Verdade, cara. Ele me dá uma bomba, né? Explodi aqui. Chave, coração fantasma. Beleza, deixa esse coração fantasma aí parado por enquanto. Tranquilo e sereno, velho. E aí depois eu volto aqui. Se por acaso eu achar alguma coisa, alguma coisa bacana, três bombas que eu preciso. Três. Uma, duas, três. Nossa, isso vai ser hardcore, mano. Como é que é? Como é que é, jogo? Interessante isso aqui, hein? Interessante. Que saco, mano. Esse cara não falece, velho. Meu Deus do céu. Mais três horas pra matar um inimigo chato desse. Que loucura. Que loucura. Eu sei que ali atrás tem vários corações que eu deixei. Mas por enquanto tá de boa, vai. Por enquanto tá tranquilo e sereno. Mais uma bomba, perfeito. Lá atrás eu vou precisar dessa bomba. Já não precisa ser mais lá atrás. Caracas, quanta pedra marcada, velho. Deixa tudo parado aí também. O que é que eu quero fazer? Eu quero guardar, velho. Eu quero deixar o máximo de corações pro próximo andar. Jesus, Holy Nelson. Olha o tamanho desse andar. Olha o tamanho desse andar, velho. Caracas. Que andar roubado. Tá, perdi ali meu coração. Então assim, todo o damage que eu levar eu vou perder coração vermelho. E coração vermelho pra mim não interessa, né? Então, é isso aí, velho. Puberty. Vou usar pra ficar mais bonito. Porque na puberdade você sempre fica um garoto bonitinho, velho. A puberdade te deixa bonitinho. Mentira, não deixa. Te deixa fio pra caramba. Tem uma carta ali, galera. Whatever. Tá. Levei um damage muito bobo, velho. Levei um damage muito bobo. Colar aí. Uh. Tá. Mais um damage. Não, eu não posso ficar vacilando. Porque senão daqui a pouco eu morro. E aí, meu brother. E aí a vida vai ser mesmo a pena. Vamos nessa. Tá. Tá. Beleza. Gup's Paw. Tranquilo. Outro All Stats Up. Engraçado, cara. São All Stats Ups bem fracos. Mas só de ter pego dois já me deixa um pouquinho mais tranquilo. Não sei se eu consigo mais, sei lá. Vai que dropa alguma coisa maneira aqui. Petrified Poop. Eu gosto. Eu acho bacana. Acho bem viável. Não era bem isso aqui que eu queria fazer não, mas tudo bem. Ai, peguei o coração sem querer, velho. Que vacilo. Tem uns sete centavos. Dá pra comprar uma bomba. Beleza. Quero essa bomba. Quero. Eu não vou explodir isso aqui, galera. Porque... Bom, primeiramente porque ele tá difícil, né? Tá num local de difícil acesso. Aqui mesmo. Você tá de brinks? Tá de brinks? Que jogo. Caracas. Ué. Um coração. Era só um coração que tinha aqui? Caracas. Eu achei que eu ia sair daqui desse andar com, sei lá, 20 corações fantasmas. É pela quantidade de damage que eu levei também, né? Não dá pra esperar muito mais do que isso, não. Ai. Beleza. Nossa. Esse começo do jogo foi completamente bugado, velho. Sério. Eu tô bugado. Ali tem o... O Hourglass. Eu não sei qual o nome do item, mas tudo bem. Eu não vou pegar ele porque eu não tenho grana. E ele também não me serviria muito bem. Ele faz com que você volte uma sala atrás, guys. É só isso. Tá o item. Ele faz com que você volte uma sala atrás. Você meio que volta no tempo. Lembra do poder lá da... Do Life is Strange? Exatamente aquela coisa. Você conhece a parada. Você já fez a parada. Só que você volta. Simplesmente volta. É bem maneiro. Bem maneiro. Tá. Duas chaves. Good. Very good. Esses caras aqui são bem chatos, velho. Eles são bem dinâmicos. Eles têm vários ataques. E esses ataques aí... É. Sempre dá um beozinho maroto. Cola aí. Cola aí. Ué. 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 Achou que eu ia levar dano, né? Sei que você achou. Sei que você espera o pior de mim, cara. Você acha que me engana? Você acha que me engana? Sei que você espera o pior das pessoas. Você tem que acreditar mais nas pessoas. What? Tá, tudo bem. What? Tá, tudo bem. Caramba, não tá nada bem, na verdade. Meu, se me sair partes do gato, eu vou pegar, galera. Mas se não sair também, eu tô tranquilo, tá? Eu quero, claramente, peitar o Mega Satão com esse boneco. Eu ainda não peitei o Mega Satão com esse boneco, então... Então é isso aí. Vamos nessa. Então, o Mega Satão é o nosso objetivo. Já peguei um item angelical, o que me torna bem feliz. Galera, o negócio é o seguinte. Eu não vou pegar nenhum item que me dá Evil Up, tá? Eu não vou pegar nenhum coração negro. Eu quero evitar ao máximo, de todas as maneiras possíveis, esse lance de vir capeta além desse pacto aqui. A não ser que me venha o gato. E aí eu pego o gato, mas caso contrário... Porque, assim, gato... Primeiro, o jogo já foi tão divertido que eu ignorava o gato. Duas partes do gato e eu vou ignorar, velho. Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Ai, eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso, mano. Mas eu vou fazer, guys. Eu vou fazer por um bem maior. Eu ando bem atrasado no jogo, cara. Já era pra eu ter conseguido... O que que é isso? Tá, aranhas. Já era pra eu ter conseguido aí pelo menos um personagem novo. E até hoje eu não fiz isso. Toda vez eu falo que eu vou fazer live. Aliás, live sexta-feira. Tá lá no Twitch TV, então... Cola lá. Pra poder pegar esse boneco e eu acabo nunca jogando. O modo que eu quero jogar. Tudo bem. What? Esse inimiguinho aqui, velho. Olha o corpinho dele. Olha o corpinho dele. Que legal. Que legal, velho. Beleza. Nice. Dropou uma moeda que eu ouvi. Very good. Tá bom. Poison cheers. Uai, voltei pra ficar bonitinho. Que legal. Que maneiro. Ali tem uma pedra marcada. Sei lá. Não tem um bombas também. Aí não adianta, velho. Ué, galera. Tô vazando, mano. Tô vazando. Eu tô com a pata do gato. Isso aqui vai me dar um susto em ridículo, tá? Um coração equivale a três corações fantasmas. Na verdade, um container equivale a três corações fantasmas. Então, o que você pode fazer? Você pode manter a pata do gato. Eu vou entrar aqui. Você pode manter a pata do gato. E aí, o que você vai fazer? Você vai perder os seus corações vermelhos. E aí, depois, só você utiliza a sua pata do gato. Tranquilo e sereno. Gol de maroto. Sempre fui fã. E vamos nessa, velho. Pô, dois All Stats Up nem mexe ali na minha barra de dano, né? Porque, se eu não me engano, um dá 0.2 damage. O outro dá 0.3 damage. É uma parada bem ridícula, assim. É super baixo, sabe? É tosco. Chega a ser tosco. Tudo bem. Fazer o quê? Fazer o quê? Deixa eu ver só o meu... Nem a minha sorte subiu, cara. Olha que deplorável. Chegou lá a dor de cabeça. Vamos nessa. Tá, eu queria ter explodido o cara pra poder matar os outros. Fail. Não funcionou muito bem, mas tudo bem. Eu não vou abrir essa caixa por enquanto. Dinheiros. Sempre fui fã. O que me deixa chateado é que... Puts, olha isso, cara. Eu vou ter que dar um puta de um rolê inutilmente, né? Porque aqui eu não peguei nada. Quando você meio que... Ah, como que eu posso explicar isso? Quando você dá um full clear no andar, só que as coisas estão separadas. Por exemplo, você vai pro... Ah, sério, produção? Você vai pro lado direito e aí lá tem... Para! Que cara chato. Para de dropar esses filhos da puta. Que ódio, mano. Beleza. Então, quando você vai lá pro lado direito, aí tem a sala adorada, aí você vai pro lado esquerdo, tem uma loja. É maneiro, mas quando você faz exatamente isso aqui que eu fiz, que é andar pra caramba e não ter nada... Ah, cara. A minha vontade é de cometer suicídio, na moralzinha. Boa. Bateria. A pata não usa bateria. Very good. Bomba vai ser super bem-vindo. Well, well, well. Well, well, well. Tá saindo muito champion, né, cara? Caracas, como tá saindo champion. E aliás, hoje eu postei vídeo pra caramba de Minecraft, né, velho? Gostaram? Melhor jogo que eu já vi, brother. Jogão. Jogão. Beleza. Vou pegar isso aqui. Por enquanto, tá de boa. Aquela faca ali, ela é bem interessante. Por exemplo, vamos supor que eu quero explorar ali a minha... Sala de penitência. Eu faço um buraco antes. Beleza, eu posso estar aqui. Onde eu suspeitei que ele estaria. Muito bom. Então, faço um buraco nessa sala, entro na sala de penitência, pego, faço um segundo buraco, uso e volto, tá ligado? É bem útil. É bem útil. Shederson. Vamos aí, Shederson. Mostre-me do que você é capaz, Hélio. Shed é muito chato, cara. Vem comigo. Vou te mostrar do que ele é capaz. E você vai ver que é veloz demais. Quanto menor, mais rápido ele fica. E ele vai pro chão. E então, a bocanha outra vez. O Shederson. Shederson, vem, fião. Cola comigo, véi. Belezinha, eu ignorei completamente esses caras aqui, porque não tinha motivos pra eu ficar aqui, né, peitando eles. E aí, Jesus Cristo. E aí, cara. Como é que faz, Hélio? Que hora que você vai resolver aparecer em minha vida? Entra na minha casa, entra na minha vida, sangue. Bom, tô precisando, tô precisando do seu auxílio. Tô precisando do seu auxílio. Esse cara aqui eu acho que vai me dropar moscas, vamos ver. Não dropou nada, porque ele é motherfucker. Uau, eu adoro essa sala aqui. Essa aqui é a típica sala que você sente vontade de se matar. Qual que é o problema dessa sala? Extremamente lenta. Extremamente lenta. Sala aqui você demora muito tempo pra poder limpar, velho. É, super chato. Beleza. Well. 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 GERD. Tá, galera, eu vou usar aqui um coração, porque eu não quero perder a possibilidade de pacto. Por enquanto eu tô tranquilo, tá? Esse aqui é o cara que só ataca inimigos, então só ficar de olho aí naquele cara ali atrás que tá cuspindo loucamente em mim. Para, ele foi bufado. Ele não soltava esses caras ali atrás antigamente. Vou lançar uma bomba ali só pra ele ficar ligeiro. Beleza, e meio que eu dou uma limpada ali naqueles caras também. Eu quero deixar ele no Poison e aí eu mato os inimigos. Beleza. Porque aí eu fico dando contínuo... Dando, dando contínuo nele mesmo assim. Se é que dá pra compreender. Belezinha. Vamos nessa, cara. Vem, fião. Vem, fião. Uau. É o quê? Que porcaria de pacto. Mas tudo bem, galera. O negócio é o seguinte. Peguei aqui o Magic Mushroom, que é um item sensacional. Forte pra caramba. Muito bom. Obrigado, Jesus. Mais um All Stats Up pra coleção. Caracas. All Stats Up for the wins, velho. Bom, na verdade não vai ser for the wins, porque... Porque... Peraí, isso aqui... Cara, nada me dá luck up? Nenhum desses All Stats? Nenhum dos All Stats me dá luck up. Vou continuar. Tomara que tenha funcionado a parada. Beleza, funcionou. Colocar a bomba aqui. Nossa! Quase que dá ruim, vocês viram? Pô, cara. Tá de brinquedo? Tá de brinquedo? Nossa, meu dano ainda tá muito baixo. Eu, teoricamente, eu peguei três Stats Up, velho. Teoricamente, eu peguei três Stats Up até agora. E nada, né? Olha isso. Que deplorável. Belezinha. O ideal aqui é que você fique na diagonal. Mas em uma diagonal que o cara não vai te acertar de qualquer maneira. É uma parada meio complexa de se pensar. Ah, para que eu fui nesse laser? Que burro, velho. Belezinha. Keep peace, Master 2. Keep peace, Motherfucker 1. Well, well, well. Ô, louco, tio. Eu nem sabia que dá pra fazer isso. Mas eu acho que depende bastante da minha velocidade também. Então, é isso aí. Bom. Se o jogo continuar me dando bons itens assim... Até agora eu não peguei bons itens, né? Eu peguei um item bom. Se o jogo continuar nessa proporção de itens, eu vou conseguir fazer alguma coisa lá na frente. Vamos ver se ele vai manter. Vamos ver se ele vai manter, guys. Quero. Parasita. Eu gosto demais desse item, galera. Ele é um item que funciona muito bem, velho. Muito bem, de verdade. Então, por enquanto... Bom, por enquanto é isso aí. Cadê o meu boss? Tá ali em cima. Ops! Fiz errado. Caracas, eu descobri como faz a parada e eu vou lá e faço errado. Qual que é a estratégia que vocês utilizam ali naquele cara? Porque eu, sinceramente, eu acho ele chato... Meu Deus. Eu acho que só voando você se dá bem. Dois Corações Fantasmas. Alright. E aí, gordão? De qualquer cara? Vai ficar aí engordurando a minha tela? Vai ficar aí engordurando a minha tela, velho? Compensa, será, eu pegar isso aqui? Sei lá. Eu quero testar as minhas forças. The Common Code. Common Code... Nem todas as suas lágrimas, elas são... Nossa, ficou interessante a parada, hein? Nem todas as suas lágrimas com o Common Code serão lágrimas Poison. Só que toda lágrima que acertar com a Common Code vai dar 100% de Poison. Tem 100% de chance de deixar o cara envenenado, tá ligado? Então, é... The Common Code é um item bem interessante. A chance é de 1 em 6, beleza? Chances aí de 1 em 6. Uau! Money, que é good, nós não have. Eu tô com o Petrify Poop, né? Eu tinha até esquecido desse item. Você vê a importância que eu dou pros trinkets, né? Belezinha. Por enquanto eu não vou entrar naquela sala. Acho que não vale a pena. Cara, eu queria muito ter uma bomba. Queria muito ter duas bombas. Queria muito ter duas bombas, jogo. Ó, uma já apareceu. Interessante. Holy shit! O que é que esse jogo tá tramando? O que é que esse jogo tá tramando? Cara, não pode ser real. Ah... Vou pegar um coração fantasma e vou pegar uma bomba também, galera. O que é que esse jogo tá tramando? Que tramoia é essa, velho? Não pode ser real. Tem alguma coisa muito errada. Pô, dropou uma bomba lá pro outro lado, mas tudo bem. Por enquanto eu não vou... Por enquanto eu não vou atrás dela, não? If you love me, let me go. Tava bom demais pra ser verdade. Ah, para, velho! Que lixo. Que saco, mano. Espinho é a maior praga do universo. Na moralzinha. Espinho é a maior praga do universo que já inventaram nesse jogo, mano. Cara, como pode ser tão chato? Impressionante. Bom, agora o meu damage já tá bem interessante, galera. Com esse damage aqui e com bastante tears up, se eu pegasse ali mais uns dois tears ups bons, 0.7 tears up, eu estaria muito forte dentro do jogo. Muito forte. Galera, uma chave pra um coração fantasma é muito válido. Pega. Pega sempre, cara. Tô com um knockback shot, então esses caras aqui vão ser fáceis de se matar. Vamos nessa, cara. Afasta, afasta, afasta. Mais dinheiro. Tranquilo. Sempre fui fã. Tranquilo. Quê? Mano, eu já tinha apertado o botão. Adversary. Sabia que o jogo ele tava... Ele tava sendo amiguinho demais, velho? Sabia que ia sair um boss safado desse aqui? Sabia que ia sair um boss safado desse aqui? Não tinha condições de não sair um boss assim. Bom, se bem que eu até que dei bastante sorte nele. E aí, Jesus? Na hora que você quiser brotar, tá? Algo que é muito bom e que isso aqui vai fazer total diferença no final do game é que eu... Ah, eu tenho que fazer o rush também com esse boneco. Puta merda, guys. Eu vou entrar aqui por enquanto. Cheers up, vai. Faz uma pra Deus ver, cara. Pô, verdade. Vou usar porque... Porque é legal. Eu vou gastar duas bombas, mas eu vou pegar a bomba amarela. A bomba amarela, eu já expliquei pra vocês, ela é igual a chave dourada, tá? A bomba dourada ou a bomba amarela? Sei lá. Vou chamar de bomba amarela. What? Sério assim, na brodagem? Ah, outra coisa. Eu tô com bomba infinita, né? Eu esqueci desse detalhe. Eu posso tentar apagar aqui e pegar corações fantasmas. Que foi o que aconteceu. Excelente. Run away, you motherfucker. Mas tudo bem, vai. Peguei aqui uma chave. Fuck. 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 Ué, todo tiro meu tá dando poison nos caras agora? Será? Cara, what? É, parece que tô... What? Que loucura, velho. Parece que 100% dos meus tiros estão dando poison. Eu tô bem louco. Tá. Eu não vou mais mexendo esse cara. Se bem que agora eu posso simplesmente... Ai, cara. Essa mão aqui é foda pra caramba, velho. Temperance. Tá. Se bem que agora eu já posso pegar os pactos com o Capetão, né? De boa, mano. De boa. Vamos perder uma vida aqui, galera. Speed up, size down. Beleza. Beleza. Que pílula é aquela ali? Se for uma pílula conhecida, eu vou ficar com ela. Ah, eu vou... Se não for uma pílula conhecida, eu não vou utilizar. Mentira, eu vou sim. Speed up. Ah, cara. Eu sou muito cabeçudo, velho. Vai dar merda. Eu vou parar de usar, velho. Já saiu muita pílula boa, guys. Já saiu muita pílula boa e eu sei que daqui a pouco vai começar a sair porcaria. Então... Então, por enquanto, deixa pra lá, velho. Puta, que parau. Eu esqueci completamente da minha sala dourada. Ai, maldita... Pô, na verdade, eu esqueci que aqui era mãe já, né? Meu Deus, me ferrei. Calma, galera. Calma. Calma que eu tenho um plano. Isso aqui foi pra deixar o jogo emocionante. Isso aqui só foi pra deixar o jogo emocionante. Demon Baby, Crystal Ball, Best Buddy. Nojento! Meu Deus do céu! Isso aqui foi muito nojento, caras. Pela madrugada, que grande porcaria, velho. Vamos nessa. Crystal Ball, talvez valesse a pena se eu conseguisse sair da sala. Como eu não conseguiria, deixa pra lá, vai. Não vale nem... Não vale dois minutos de luta. Se eu demorasse dois minutos ali pra poder finalizar o boss rush, não valeria a pena. Você vê que porcaria, né? Cursed Eye. Como eu já disse, tem uma galera falando que o Cursed Eye... Tem uma galera falando que o Cursed Eye... Que que é isso? Que que eu ganhei? Sei lá, mano. Tô vazando. Mano, eu vou sair dessa sala antes que seja tarde demais, mas tudo bem. Galera falando que o Cursed Eye ficou um bom item. Que agora você tem combinações que valem a pena. Pô, maneiro. Eu não desacredito nisso, galera. O problema é que eu, eu e o Elismar, ainda não achei essas boas combinações. Claro que elas devem existir. Não tô... Não tô desmerecendo a palavra de vocês. Eu ainda não achei essas boas combinações. Aliás, se a galera souber comentar ou quiser comentar aí... O que que essas boas combinações fazem... Ou quais são essas boas combinações... Vai ser maneiro pra caramba, hein? Vai ser maneiro pra caramba. Peguei essa bomba porque eu tô sem bomba nenhuma. Esse cara aqui morre mais facilmente? Teoricamente... Ai, cara. Eu não tô conseguindo acertar ele. Que puto. Mais um brotherzinho aqui. GG. Bomba, quero. É o tipo de sala que serve só pra ferrar com o The Lost mesmo, velho. Serve só pra ferrar com o The Lost. Tipo, sala que mata, sabe? Mata sem medo. Sem dó. Mata sem pôr a mão na consciência, como se diz a minha mãe. Minha mãe tem essa. Será que não põe a mão na consciência? E me xinga pra caralho. Não põe a mão na consciência. Mega mind. Whatever. Vem, fião. Não. Vocês viram lá? Mesmo eu completando o pacto com o bonequinho lá, eu tive pacto com o anjo, velho. Eu não sei até onde isso é normal, tá? Tem uma galera, os mais puritanos aí, que fala que se eu fizer qualquer tipo de trato com o Satã, eu meio que... Se bem que eu tava fazendo uma boa ação ali. O cara cria corações, eu dei pra ele. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. E aí, tem uma galera mais puritana que fala, velho, qualquer tipo de ação que você fizer com o Satã, você perde a sua chance de pacto com o Jesus. Eu desconheço isso aí, tá? Mais um HP, galera. Aqui a gente já tinha dado uma olhada, não vale mais a pena. Vambora. Eu queria ter várias chaves, só que várias chaves eu não posso ter. Scarred Womb. E aí, cara? E aí, cara? Quer brigar? Tem oito chaves. Lá eu preciso de sete chaves no Rush, tá? E aí... Bom, e é isso aí, velho. Tem um chave suficiente, tranquilo. Preciso dessas chaves pra poder pegar os itens que lá me aguardam. Algo que eu recomendo que vocês façam... Ah... Putz, vou ficar com isso aqui, velho. Caim, Zai, me parece muito bom. Algo que eu recomendo que vocês façam... É basicamente... Essa sala... Sala safadenha. Beleza. O que eu recomendo que vocês façam é entrar na loja primeiramente, tá, galera? Porque vai que você pega aquele item que dobra os seus itens na sala dourada? Será que você vai ter quatro... É, na verdade, eu tô especulando aqui. Será que você vai ter quatro itens? Eu acho difícil, mas se for quatro itens, vai ser maneiro pra caramba. Bele. Outra coisa que seria muito bom agora... Seria eu perder todos os meus corações vermelhos, velho. Esse cara aqui ficou bem mais fraco. Pega! Pega essa moeda, mano. Adoro esses layouts, cara. Olha esse layout. Que coisa terrível, mano. Uau. Que coisa terrível esse layout, velho. Beleza, duas pílulas marotas. Interessante. Holga Spirit... Tá, tá, tá. Eu sei quem me deu o coração fantasma. Jera! Jera! Jera vai ser muito bom, guys. Eu vou ficar aí com o Jera por enquanto. Beleza. Não faço ideia. Para onde que tá esse meu boss, velho? Eu não faço ideia. Legal, hein? Legal aqui um semi-boss. Pô, falta ele me dar o gato. Aí eu vou ficar muito puto. Falta ele me dar o 9 lives. Por que ele dropa o 9 lives? Ô, filho da lontra! Você tá de brinquedo? Sim. Eu poderia ficar com... Sei lá quantas vidas agora. 19 vidas. Eu poderia ter feito isso, tá? Se eu pego o gato lá e me sai o gato aqui agora, eu ficaria com 19 vidas de fato. Não é bom ficar com 19 vidas. Vai por mim. Não adianta muito você... Olha, eu tinha uma pedra ali escondida. Não adianta muito você ter essa quantidade de vidas e não ter nenhum tipo de sustain. Beleza. Easy peasy. Tirar esse mapa aqui da minha cara. Porque ele tá me irritando pra caramba. Me irrita, cara. Você é espaçoso. O mapa, ele toma muito espaço, né, velho? Mesmo que se você coloca a opacidade no mínimo, toma espaço pra caramba. Isso é mó chato. Tô precisando de um pacto maroto, velho. Tô precisando de um pacto que vai me dar algum tipo de damage. Pera, toma. Realmente, nigga. Realmente, nigga. Beleza. Falece aí, cara Falece aí, cara Qual que é o seu problema, cara? Por que você não falece aí, cara? Galera, eu poderia muito bem utilizar o Jera Aqui agora, só que eu não vou fazer isso, tá? Não vale a pena Eu acho que aqui Isso me dá alguns corações fantasmas Não, na verdade não me deu nada Jogou ruim Tá Impossível não pegar o Cricket's Body, velho Impossível não pegar o Cricket's Body Uau Quando você acha que o bagulho não pode ficar pior Headpatch Vai me auxiliar, galera, então eu vou ficar com o Headpatch por enquanto Sharp Plug, Jera Bom, é isso aí, cara Eu tenho um vidro suficiente pra poder matar o Rush Eu tenho um vidro suficiente pra poder matar ele Eu não tenho um range o suficiente Aqui, claramente, quanto mais range eu tivesse, melhor, tá? Eu não vou... Eu só vou utilizar o meu beginner Caracas, como eu tô levando dano desse cara, velho Eu só vou utilizar o meu beginner Porque o meu range tá muito pequeno Isso aí tá me atrapalhando muito Eu só vou usar o Gup's Paw Quando eu tiver 100 corações vermelhos, tá? 100 corações... É, vermelhos Vamos nessa Para! Lixo Cara, eu não tô conseguindo me controlar Meu Deus, velho Beleza, não compensa eu ficar atirando nele seguidamente Já expliquei isso pra vocês algumas vezes Posso levar mais 2 damage Vamos nessa Eu tenho muita vida ainda, guys Tá de boa Vamos matar essas moscas aqui Por puro ódio no coração Só por isso mesmo, tá? Por puro ódio no coração Não tem por que você matar essas moscas Mata só de raiva Bom, 1 terço da vida do cara já foi Beleza Se bem que eu já perdi o meu HP inteiro, né? Ufa! Fiquei assustado, confesso Fiquei assustado, confesso Meia vida Death Spot Death Spot, velho Uau Mais um damage Eu vou usar loucamente Com a barra de espaço Vem, tchauzão Galera, quase lá, hein, velho Quase lá com esse meu brother aqui Matar esses caras Porque, mano, eles atrapalham demais, velho Então Eu prefiro me limpar Prefiro me estafar desses caras aqui O mais breve possível Vamos nessa, cara Vamos nessa, cara O objetivo principal aqui É matar ele, tá, galera? Porque... Bom, na verdade O meu objetivo principal Seria matar o Mega Satã Posso utilizar mais uma vez isso aqui Crap! Esqueci desses caras Quase lá, velho Quase lá, velho Quase lá, velho Cara, dá uma agonia Ficar aqui no meu desses tiros Que agonia, velho Beleza, H e GG, velho Esse cara aqui já foi Uh, Empty Vessel Very good, velho Mais uma conquista aí Pela nossa lista de conquistas E let's go Só lembrando Agora eu tenho que fazer a boa aí Bem... Ah, é Cursor de União Tá, galera Se eu levar um dano Eu vou utilizar a barra de espaço Eu não sei quantos corações fantasmas eu tenho Impress seria muito bom Mas eu vou ficar segurando a Jera mesmo O que? Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma boa ideia Volto É, me dropou aqui meu coração Pegar esse meu coração Eu tava com um coração Concorda? Quando eu ficar... Quando eu der o proc da Polaroid Eu vou lá e utilizo Porque eu vou saber que eu fiquei com o meu coração Na verdade Pode ser assim? Acho que pode ser assim Beleza Matar esse cara aqui só porque eu não gosto dele Sabe quando você quer bater no cara só porque você não gosta dele? Quer descer a lenha na cabeça do cara por nada? É assim que eu tô me sentindo Putz, eu preciso de chaves, né? Hã Verdade, cara Se bem, galera Que... Uau E agora, velho E agora o que que eu vou fazer? Eu não sei exatamente o que que eu vou fazer Vamos nessa Tô pensando em peitar o Mega Satã direto, sabe? Nem... Nem perder o meu tempo indo explorar o andar, não O Jera vai me dar um baú a mais Eu acho que já tá bacana É, se bem que por um baú a mais Eu não sei se vale a pena Sei lá Eu vou arriscar esse um baú a mais E ele vai ser o baú que vai me salvar Vai vendo, vai vendo Tranquilo? Vazando na Brachiaria, Manolo Vazando na Brachiaria Eu não vou explorar nada Porque é isso aí Curse of Amazing Ó, Jera Vamos nessa Sei lá o que que isso aqui faz Sei lá o que que isso aqui faz Abre aí Uh, Crusade Eye Very nice Vem, Satã Vem eu e você, cara Vem eu e você, cara Vou focar essa mão otária dele Se bem que se eu acertar a cara Eu acerto as duas coisas, né Eu tenho que tomar cuidado pra ele não Não cuspir o laser em mim Belezinha Uau Tô relativamente forte Tô com o Head Patch Então Late Game aqui pra mim é GG Vem comigo, velho Eu lembro Eu lembro, sério Eu lembro, guys Quando eles dropavam HP, tá ligado Aqui dentro Era super Easy peasy, mano Era easy peasy Mais um damage Eu já posso utilizar ali a minha pata De novo Esse cara, mano Que ridículo Easy peasy Inimigo de segmento Sério mesmo Sério mesmo Facilita demais a minha vida Assim, velho Nossa Esse item dá um knockback shot Impressionante, hein Boa, guys Vamos nessa Anjo 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 Meu anjo Morreu Eu juro Que te odeio Te odeio Morreu Cuidado com esse cara Cuidado que ele tá violento Cuidado que ele tá puto Já foi Já foi Vamos nessa Uau Achei ofensivo A panga Boa, guys Bom, galera Mas era isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Avalia, comenta E adiciona os favoritos Isso vai ajudar demais O Maneiros e Maneiros Na divulgação do vídeo do canal E a gente se encontra na próxima Belezinha, pessoal É isso então Valeu Falou Fui Tchau